Hoje é dia da gente escolher uma casa nova. Eu tô pretendendo me mudar pra um lugar um pouco menor, porque, mano, você também não acha, Jack? Nós devemos procurar uma casa nova? Hã? Rapaziada, chegamos num bairro, tem várias casas pra alugar, tá ligado? Um bairro bom aqui pra morar, hein? E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia da gente escolher uma casa nova. Isso mesmo, rapaziada. Hoje é dia da gente escolher uma casa nova. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu tô morando aqui nessa casa, que é essa casa aqui que eu tô gravando. Já vai fazer aí um ano. Eu tô pretendendo me mudar pra um lugar um pouco menor, porque, mano, vocês estão vendo aqui que já faz, parece que meia hora que eu tô andando só do lado da piscina. Tipo, a casa aqui é muito grande. Pra vocês terem uma ideia, olha o tamanho da casa, mano. Vem até aqui, tá ligado? E a piscina dá tudo isso daqui, ó. Tudo isso aqui só de piscina. Cachorro nada na piscina, mano. O dia inteiro, tá ligado? Nada o dia inteiro. Mas, Jack, essa piscina aqui, pelo jeito, tá acabando a graça já, hein? Por quê? Eu vou explicar aqui pra vocês o porquê, tá ligado? Por que que eu tô querendo me mudar? Por que que eu tô achando que essa casa aqui tá muito grande? Eu acho que vocês vão me entender. Afinal, vocês estão sempre comigo, vocês sempre estão me apoiando. E é por isso que eu amo continuar trazendo vídeo aqui pra vocês todos os dias. Mas, igual eu falei, um dos principais motivos, mano, é o tamanho da casa, tá ligado? Tipo assim, essa casa, ela é muito grande. Tipo, muito grande mesmo, tá ligado? Além de ter aqui, ó, essa churrasqueira aqui no fundo. Essa churrasqueira aqui. Lá pra trás, ó, ainda tem quarto. Não, vocês vão entender. Olha isso aqui. Ó, aqui, ó, tem uma sauninha, tá ligado? Tem uma placa minha ali, uns bols de ganga. Aqui tem um quartinho, aqui tem um banheiro. Aqui atrás, desse banheiro, tem dois banheiros aqui no fundo. Uma pia, uma roleta. Isso, ó. Não sei se vocês estão começando a entender, que tipo assim, tem muito espaço aqui. Desnecessário, tá ligado? Tem, tipo, muita coisa que eu não uso. E além disso, o aluguel aqui também é bem salgado, tá ligado? Esse é um dos principais motivos também de eu estar pensando em me mudar. Porque eu mudei pra cá pra morar junto com alguns amigos meus, só que acabou não dando certo. Não teve briga, não teve nada, mas acabou não dando certo. E eu fiquei aqui na casa, né? Porque quem alugou fui eu. E, tipo, tem algumas coisas aqui também que eu não gosto. Por exemplo, isso aqui. Esse vidro aqui, ó, tá ligado? Ele tá quebrado, mano. Desde quando eu entrei na casa. E eu pago caro de aluguel, só que a imobiliária nunca arrumou esse vidro, tá ligado? Nunca arrumou esse vidro. Tem mais um monte de coisa, tá ligado? Que, tipo, que não tá muito bom aqui. Olha isso daqui no teto. Tá desde quando eu entrei, só tá piorando, tá ligado? Outra coisa, que a imobiliária não quer arrumar. E com isso eu tô começando a ficar meio com medo. Porque, tipo, assim, se eu tiver que arrumar isso aqui, o que acontece aí? Mas já pensou? Ó, pfff. Você também não acha, Jack? Não deve procurar uma casa nova? Hã? Vamos? Vamos? Vamos procurar uma casa nova, Jack? Let's go! Let's go! Let's go! Go, go, go! Vamos? Vamos? Então vamos. Vamos? Vamos? Vamos atrás da casa nova. Corre! Corre! Aí, rapaziada. Vocês estão percebendo que até o Jack quer uma casa nova, tá ligado? Porque, mano, essa casa, ela é tão grande que dá eco, ó. Eco! Tem alguém aí? Cadê você? Dá pra entender, rapaziada? Mais ou menos? Tipo, sei lá, né, mano? E eu planejei o seguinte aqui. Eu vi algumas casas que tenho pra alugar aqui perto. E eu quero passar na frente, né? Pra gente dar uma olhada e depois a gente, de repente, até escolher alguma. Vamos sair em busca de alguma casa nova pra gente tá alugando, pra gente tá mudando. Vou levar vocês comigo, vocês vão ver, vocês vão dar opinião aí também, que é muito importante. Então, então se usaço, tá ligado? Pra encontrar essa nova casa, porque, mano, aqui já foi, tá ligado? Eu acho que chegou a hora da gente mudar. Chegou a hora. Vamos partir dessa casa, moleque. Jack! Cadê você? Uh! Jack! Rapaziada, chegamos num bairro aqui que tem várias casas pra alugar, tá ligado? Olha essa daqui. Eu só não sei se essa daqui tá alugando, tá ligado? Como é que é top ela é, tá ligado? Nervosa, mano. Olha esse aqui, olha o tamanho do telhadão. Bruta também, né? Bruta, hein, mas essas casas aqui, ó. Lá na frente das casas, mano. Um bairro bom aqui pra eu morar, hein? Não sei, rapaziada. Não sei, de repente. Pode até ser, tá ligado? Eu tinha visto uma outra. Não sei onde que era, mano. Tem que ver no mapa aqui, tá ligado? Pra não é pra passar em frente. Vou ver aqui, porque... Mano, tô precisando demais de outra casa, tá ligado? Demais, demais mesmo, sabe? Porque eu sou aquele cara que na hora que eu falo, mano, eu quero alguma coisa, eu vou atrás, eu vou atrás, eu faço o que faço pra conseguir. Então, como eu quero me mudar, vai ser uma mesma pegada, rapaziada, né? Vai conseguir achar uma casa, mano, se Deus quiser. Ó, nessa rua aqui, ó. Tem umas casas loucas, hein, mano? Olha essa daqui, velho. Ô, louco. Olha o tamanho. Bruta, hein? Ó. É, rapaziada. É difícil encontrar a casa, né, mano? Assim, pra alugar, né, mano? Nossa, aqui também, bem da hora. A frente, ó. Que louco, hein, mano? Deve mandar a gente isso aí. Mano, esse bairro aqui, esse bairro de casa não é louco. Essa daqui, ó. Que massa. Será que tá alugando? Não, tem um monte... Tem um carro ali, uma moto na garagem. Acho que não tá, não, hein, mano? Bom, vamos seguir aqui. Aqui tem umas outras ali pra frente, tá ligado? Que... Tem outro bairro aqui que a gente já tá. E... Olha essa daqui, que louca. Olha essa. Nossa. É uma mais bonita que a outra, né, rapaziada? Mas é difícil escolher, mano. Porque... Essas casas, geralmente, o preço, né? É bem salgadinha, assim, né? Acaba sendo bem tristinho o preço delas, né? Tem que ir procurando, tá ligado? Tem que ir procurando. Porque é só assim mesmo pra não encontrar. Só assim pra encontrar mesmo. Senão não acha nada, não. Vamos indo atrás aqui, ó. Bora, rapaziada. A procura de mansões 021, please. Tô mandando um rolê em outro bairro. Que tem umas casas legais também, sabe? Pra ver se eu encontro alguma pra... Pra alugar. Tem uma que eu vi no anúncio que eu vou mostrar pra vocês já, já. Que eu acho que é por aqui, tá ligado? E eu tô louco pra encontrar ela, mano. Tô louco pra encontrar essa casa. Vou continuar rodando aqui, ó. Olha, essa aqui que massa. Essa aqui não tá... Acho que não tá alugando, não. Tem uns daora aqui, tá ligado? Vamos ouvir o que o anúncio ali. Vou ver se eu encontro essa casa que eu falei pra vocês. Que eu vou mostrar ela por dentro pra vocês no anúncio, tá ligado? Mano, tô muito atrás de uma casa. Vocês não tá entendendo. Tipo, logo, logo eu tô mudando. Vocês vão bugar. Vocês vão ver. Vocês vão bugar. Vocês vão ver eu saindo da outra casa. Vocês vão achar que eu tô fazendo vídeo só pra gerar conteúdo. Mas não é não, mano. Tô me mudando mesmo, rapaziada. Tô me mudando. E prepara, moleque, que a próxima casa vai ter escorregador, hein? Errou! Será que é por aqui? Tá bom! Drift! Vocês achando o quê? Que eu não faço drift de ônico? Olha aí. Mano, filho de macarrão. Será que é essa? Não. Essa não. Não dá uma na casa, mas não é não. Olha essa aqui. Olha. Essa é louca, hein? Louca. Hum, já sei. A que eu vi. A que eu vi no anúncio é essa daqui, ó. É essa daqui que eu vi no anúncio. Olha que louca, mano. Olha que louca. Pique gringa, né? Só que tem um porém, né? A casa não tem muro. Tá vendo o muro ali? Não tem muro. Não tem muro ali. E aí? Esse monte de gente querendo pegar na rua aí. Quadra de pegadinha. Isso que é o problema, né, rapaziada? Aquela ali. Eu vou mostrar pra vocês. Acho que vocês vão gostar, tá ligado? Só que... Não tem muro pelo que eu vi ali, mano. Aí decepcionou, hein, rapaziada? Não tem muro, mano. Não sei, né, mano? Vamos continuar na busca aí. Vamos ver o que tu vai achar. Alguma coisa boa não encontra. Só sei disso. Alguma coisa boa não vai encontrar. Bom, rapaziada. Vamos lá. Primeira casa que eu vou mostrar aqui pra vocês é a que a gente foi lá na frente. Se liga que casa louca. A frente, ó. Vocês estão vendo. Igualzinha, né? A gente foi lá ver. Olha por dentro, rapaziada. Banheirinho bonito. Piazinha. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso, mano. Ó o fundo. Que louco. Tá ligado? Ó. Banheirona no quarto. Uma sala nervosa, tá ligado? Nervosa mesmo a sala. Um negócio, mano. Não tem o que falar. Olha que bonito, velho. Olha que bonito. Ó a escada ali, ó. Ó esse telão preto. Eu penso o tamanho da televisão que tem que colocar ali pra ficar bonito. E detalhe. Ar-condicionado na sala. Ar-condicionado na cozinha. Mano, que casa doida. Que casa doida. E tipo, outro detalhe que eu vi aqui. Ela não tem piscina. Então se não tem piscina, já não sei também, né, mano. Que piscina. Como que não vai chamar o povo aí pra dar um timo na piscina aí, entendeu? Muito complicado, né, mano. Ó. Salinha aqui. Pá. Mano, muito top. Ó a cozinha. Ó a cozinha. Ó a cozinha. A cozinha já é embutida com a churrasqueira ali. Um bagulho louco, tá ligado? Minha mãe pira se ela vê um negócio desse. Minha mãe, ela tem um troço, tá ligado? Muito top a casinha, mano. Só que igual eu falei, como não tem muro, mano. Complica, mano. Complica, rapaziada. Sem muro é tenso. Se eu ver a morena aqui com os dois primos dela me xingar, e se a casa não tem muro? O cara bicuda a porta e já cai lá no meu quarto. Não dá, mano. Tem que ter um murinho, tá ligado? Outra casa aqui, ó. Que eu já tô vendo aqui. Louca. É essa. É essa aqui. Olha essa casa. Olha. Bonita, hein, mano? Bonita essa aqui, hein? Ó, tem uns bambus ali pra lembrar a natureza, né? Um negócio meio roots, assim, né? Um negócio meio... Bambu! Escada, escada, escada. Jesus, mano. Pra que tanta escada nessas casas? Só pra gordo sofrer, rapaziada. Não é que é gordo, mas sofre nessas casas. É complicado, mano. Olha o tamanho da banheira, tiozão. Eita, pega! Só que essa daqui parece que é em condomínio, né? Então, eu não sei se condomínio dá certo pra mim. Porque, galera, minha xijotinha faz barulho, tá ligado? Minha xijota chama atenção, rouba a cena. Então, eu não sei se o povo ia aguentar eu dentro de um condomínio desse, não. Sinceramente. Sou sincero pra vocês. Vocês acham que aquela é bonita? Se liga nessa. Nessa daqui. Olha aqui. Ó a piscina do negócio. Olha isso! Eita, pega! Tá louco, tio? Ó o aluguel do negócio. 14 mil reais por mês. 14 mil reais. É quase uma xijota todo mês. Não dá, não. Nossa, um dia... Um dia, quem sabe, né, mano? Um dia se eu... Nossa senhora! Um dia, quem sabe? Um dia, mas eu acho que se um dia eu tiver muito dinheiro... Acho que ainda não paga isso aqui de aluguel na casa, não, mano. Porque... Olha o tamanho! Fica muito grande pra mim o negócio, mano. Você falou. Vamos pra outra aqui, ó. Mais humilde, ó. Mais humilde. Ó a piscininha, ó. Da hora, hein, mano? Ó a piscinona top. Caramba, gostei dessa, hein, rapaziada? Essa aqui parece ser da hora, hein, mano? Ó que legal. Bem topzera essa aqui, hein? Caramba, ó. Só que parece que tem gente morando, né? Então acho que não dá pra gente ir lá visitar, dar uma olhada. Mas que é top é também, tá ligado? Que é top é... Isso não tem o que falar. Eu vou continuar na procura da casa. Igual eu falei pra vocês, logo logo eu vou me mudar. Já vai fazer um ano que eu tô aqui nessa casa. Então tô sentindo que, assim, que eu tenho que me mudar. Por mais que, mano, que seja uma casa linda, maravilhosa. Olha essa vista, rapaziada. Olha a vista daqui dessa casa. Olha que vista bonita, mano. Olha que louco, tá ligado? Tão suja ali, mas olha que louco, mano. Tipo, mó pira, mano. Mó da hora o negócio, mano. Só que vocês estão vendo, né, mano? Negócio, tipo, segue reto. Você é muito grande, tá ligado? E eu sozinho, eu e o Jack, mano, não tá dando certo. Eu acho que a gente precisa de uma casa um pouco menor que seja aconchegante também. E é nesse ponto que a gente vai ter que chegar. Bom, quero a opinião de vocês nos comentários. Fala aí o que vocês acharam dessas casas que eu mostrei pra vocês hoje. Qual que é a opinião de vocês que é muito importante. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mas não esquece que amanhã tem vídeo novo. Meio dia e seis horas da tarde. Então já fica ligado. Você que é novo, se inscreve aqui e ativa o sininho. Porque amanhã, meio dia e seis, tem vídeo novo. Beleza? Bom, por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.